Rapaz, enquanto tu tava viajando as coisas viraram de cabeça pra baixo aqui, enquanto o senhor se divertia na América do Sul, entramos na maior crise do capitalismo. Senhor, com a ideia que eu trouxe, a nossa crise já era. Eu estava lá, no meio do nada, não sabia que o Brasil era tão grande. Também aprendi rápido a falar o português. Eu quero uma cachaça! De repente eu estava lá, amargurado com a dose da cachaça. Parecia ouvir sinos. Eram sinos, acompanhado de acordes, violinos. Pensei que só os judeus tocavam isso. Perguntei pra dona do armazém. O que que tá acontecendo aqui? Ela era cristã. Ah, gente, seu monstro bebeu, é? Hoje é folha de reis. Era uma festa popular. Resolvi dar uma olhada. Mas o sol não deixava eu ver quase nada. O sol clareou minhas ideias. Percebi que não era um violino. Era a roda. Era a festa. Eu estava lá e coloquei-me a desenhar tudo o que vi. Diante de uma crise mundial, um povo pobre se diverte com a cachaça e com esperança. Tive a inspiração da minha vida e corri pra cá conversar com o senhor. Veja meu desenho, chefe. Vamos colocá-lo na campanha do nosso refrigerante. Lembra que me pediu para pesquisar sobre São Nicolau? Sabia que a América do Sul era ótima para buscar inspiração. Maravilha! Agora vamos usar as cores do refrigerante nas roupas dele. Não só vamos sair da crise, como vamos fazer uma revolução. O Natal nunca mais será o mesmo. A sociedade vai lembrar que um dia, que um dia... Ela era cristã. E agora, um pouco nordestino. Coca-Cola, Coca-Cola, hoje vai vender. Coca-Cola, Coca-Cola, hoje pra nós também. Por exemplo, Coca-Cola, vem. Nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola vai vender. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem. Coca-Cola pra mim. Coca-Cola pra nós também.